Música Bom galera, kaká, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Hot League E dessa vez eu trago aqui pra vocês um mapa, um mapa de treino Onde você pode estar treinando a questão do Dibre Para você aplicar nas suas partidas de ranqueadas e tal Os Dibre, a galera toda Então cara, eu curti bastante esse mapa Eu vou estar deixando o link aí na descrição É bem fácil instalar, é só você baixar Nisso os arquivos já vai vir dentro da pasta Você pega, você vai lá na pasta do Hot League Vai em TA Games, vai em Cook, PC, Console E aí você vai tacar esses arquivos lá Lembrando, você tem que fazer um backup do arquivo Park Underline P Porque ele é o mapa padrão do treino Então você tem que ter esse mapa Esse arquivo Você tem que ter um backup dele Para depois você estar colocando esse mapa de volta O mapa padrão do Hot League Tem até um tutorial aí no canal Que eu fiz recentemente De como instalar mapas no jogo Se você não conferiu Eu vou estar deixando aí na descrição Porque pra instalar esse mapa É o mesmo esquema que eu mostrei no vídeo Então eu recomendo que vocês vejam Para não errarem e acabar causando algum problema no Hot League Mas bom Eu vou vir aqui em treino Jogo livre E Aqui está o mapa Galera, é bonito Bem simples Só que o que você tem que fazer nesse mapa Vocês estão vendo que a bola está aqui Ali tem um negocinho amarelo Esse negócio amarelo Eu tenho que levar a bola até aqui Aí eu vou passar para o próximo level Só que eu não posso deixar a bola cair nessa Aqui ó Se eu cair aqui Reseta Se a bola também cair aqui Também reseta Então Eu não posso deixar cair Só que conforme vai indo Vai ficando cada vez mais difícil Então ó Vou mostrar aqui Agora tipo no começo É facinho Aí vocês viram né Aí agora tem que levar até aqui Até aqui ó Até esse ponto amarelo Só que agora tem obstáculos Então deixa eu voltar aqui Aí beleza Aí você vai aqui ó Só vem carregando E assim tipo você vai treinando galera Ó esse aqui é inclinado Olha que legal Ô perreio Muito bom Kaique Tá vindo Eu tava indo tão bem Off É facinho pra agora Aí você vê aqui Aqui já tem uma curva ó Você que não manja muito Vai fazer devagar E com o tempo você vai pegando o jeito Aí esse aqui já Eita Esse aqui eu Fiz caca Pera Esse aqui eu venho aqui e empurro Aí eu viro aqui Opa Eita Ok Vem aqui Ih Errei Onde eu me saio melhor É na Zag Então Olha eu vou vir aqui Vou virar meu carro E Aí foi Agora é o 5 Essa parte aqui Vamos tentar Vamos tentar fazer essa parte mais rápido Aí ó Vou ajeitar aqui meu carro Eu vou pegar aqui já ó E aí eu vou carregando aqui em cima Olha que legal Ai quase Derrapou Tipo você pode Você pode fazer devagar Ou você pode fazer como eu tô fazendo nesse momento E carregando a bola assim Ai quase Escapou Pera Nossa no final Muito bom Caique Você tá ótimo Aí foi Level 6 Vamos lá Eu vou levar Eita Eu não entendi Eu não entendi Onde fica o negócio amarelo nesse Deixa eu fazer reconhecimento do gramado antes Tá Eu tenho que levar a bola até onde Que eu não entendo Cadê o negócio amarelo? Fica aqui embaixo? Não fica aqui embaixo Cadê o negócio amarelo? Cadê o negócio amarelo, galera? Ah, ah É ali Beleza Bora lá Bora lá Tem que subir Ah, negócio Ai, me enganei Fui todo lado ali Pera Sobe aqui Vira Nossa Oh, não é fácil isso aqui não, véi Eu vou treinar mais nesse mapa Pera É a segunda vez que eu testo esse mapa Que eu tinha baixado Mas pra ver como funcionava Desce E pay Aí, level 7 Tá, essa parte aqui Tem que fazer uma virada Ok Tá, eu tenho que estar carregando a bola É, não é pra carregar a bola pra fora não, Kaique Nem o carro, tá? Muito bom Ó, vem Aê, foi Acabou 8 A bola não pode ficar pra trás não, Kaique Tipo, conforme você vai treinando Você vai ficando melhor Treina a base de tudo, galera Eu venho aqui Já vi Não, bolinha Ai, consegui, cara Consegui Quase meu carro bateu ali no chão Mas foi Tá O que eu tenho que fazer Ah, eu tenho que virar Ok Ó, peraí Vai Ela vai passar muita linha É uma beleza Agora vai Vamos devagar Aê, moleque Nossa, peraí A bola já começou a se mexer ali Tá, o que eu tenho que fazer nessa? Eita, pega Que da hora Eu tenho que fazer uma... Nossa Legal Como eu vou fazer isso Ah, a bola tá aqui Bola não cai Ah, a bola caiu Tem que pegar o jeito Pera Não, 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 não Ah, já era Consegui Ah, ela foi muito pra um lado Só consigo, tipo, ir assim Ah, o foda é que ela vai um pouquinho pra fora Nem entendi o motivo Aê, consegui, consegui Ah, não é difícil essa Tipo, é só eu pegar o jeito Ih Deixa eu ver Ih, cai Ué Eu terminei o estágio 1 Agora tem o estágio 2 Tá Que que é isso? Eu não sei o que é isso Deixa eu testar Peraí Reseta Tem vários estágios, galera E vai cada vez ficar mais difícil Ah, eu não posso passar Nesses negócios invisíveis Bacana Nossa Falei miseramente Miseradamente agora Eu vou depois, galera Em off Ficar treinando mais Nesse mapa E ver se futuramente Eu trago um vídeo Novamente nesse mapa E tipo, fazendo ele rapidão Tá ligado? Sem ficar nessa lerdeza Que eu tô fazendo Que eu tô indo Que realmente Não é fácil Galera Baixem o mapa E me falem depois No Twitter Ou mesmo aí Nos comentários Até que fase Que vocês chegaram Nossa Quase caí, véi Foi Foi O que eu tenho que fazer? Ai Que legal Essa parte aqui Eu não posso Tipo, a bola Não pode encostar Nesse vidro branco aí Sempre branco, né? No caso, você tem que Carregá-la assim, ó Boa Vai pra fora não Bolinha Nossa Essa parte é que fugiu Traga você Daí na ponta da bola Sim, calma Ai, coi Ai, rapaz Não Nossa, quase Não tem que fazer essa parte Tipo, você tem que pegar um De certo Ai, quase que não se aperto Ai, coi Ai, coi Não, não, não Não tô acreditando Que foi eu perdido No finalzinho, mano Bom Galera Esse daqui Tá foda, hein Galera Eu já atendi De várias maneiras Só que tipo Eu chego perto Do final Eita Chego perto Do final E eu acabo Eu acabo deixando A bola cair Tá foda Isso daqui, ó Vamos lá Eita Aí Vamos tentar aqui Ai, ai, ai Quase Só que galera Se você apertar F1 Vai aparecer Um monte de mensagem Ali no canto Esquerdo Do seu jogo No caso Se você apertar O mais Você passa Para o próximo level Se você apertar Menos Você volta Um level E também Tem outras coisinhas Ali bacana No caso Eu apertar aqui Mais, ó Não é mais? Ué Ah, é o mais É o mais Realmente Tá Ai eu aperto F1 novamente O negócio Sobe Beleza Bora ver Como é essa aqui Mas Aquela ali Foi de boa Consegui Não podia deixar Cair Eita a minha bola Nossa Isso aqui Já tem obstáculos Caraca Era Nossa Isso aqui Vai ser difícil Beleza Deixa eu apertar Mais isso aqui Vamos ver Como é isso daqui O que eu tenho que fazer Nessa fase Deixa eu fazer uma Deixa eu dar uma olhadinha Eita Eita Tem que descer aqui Com a bola E aí Eu tô só me perguntando Aonde é Checkpoint Ah, é aqui Ok, então eu tenho que pegar Ah, eu tenho que deixar ela Descer Aí eu venho aqui E Opa Pera aí Deixa eu resetar Mais fácil Aí Agora eu não desço sozinho Aí eu desço Ai, carrinho Aí eu pego ela aqui E vou até ali O checkpoint Ok É difícil também Vamos ver as próximas Tem essa Eu tenho que Ah, essa aqui Já é Tipo uma curva Tem que carregar a bola Fazendo uma curva Tem essa também Tem um Ah, essa aqui Parece que eu tenho que pular Né, deixa eu ver Eu tenho que Carregando a bola Eu tenho que pular aqui Com a bola Para não bater nessa barreira Ah, tem Ih, tem essa aqui Ah, nossa Bacana Deixa eu tentar essa Vamos lá Lança a bolinha Lança, lança Tem que pegar ela Pera Peguei Ai, deixa eu escapar Não vai dar certo isso Ó, deixa eu apertar mais Isso aqui Tem Deixa eu ver como é Essa fase Ah, essa aqui já é Daquele esquema lá Que tem o obstáculo No meio Eu tenho que pular Só que ela tem Uma curva Da hora Essa aqui também é curva Eita, essa aqui, velho Ah, o estágio 3 Ah, o estágio 3 Você já tem que carregar A bola no ar Deixa eu ver Nossa, a bola pingou Ok Vamos lá Aí eu vou carregando O certo é eu carregar, né É, de qualquer forma Eu passei Mas o certo é eu ir Carregando a bola Ver se eu fiz isso errado Tá, isso aqui eu tenho Ah, isso aqui eu tenho que carregar A bola até o negócio amarelo Bacana Ai, bateu no teto, velho Quase Se não tivesse aquele teto ali baixinho Acho que tinha ido, hein Tá, bora passar aqui para o próximo Ué O que aconteceu aqui? Carrega Ah, meu carro já começa pulando Agora tem que fazer E tapinha Olha Nossa, olha isso aqui Deixa eu ver se consigo Opa Ah, a bola foi para frente Mas aqui tem que virar Eita Opa Nossa, cara É difícil, hein Tem essa também Mas eu acho que essa aqui Não, não é fácil, não Espera Não posso bater no teto Caís É Realmente é muito difícil É isso aqui Ah, lança a bola Ô, louco Vou ter que fazer mais Espera aí Ah, eu consigo dar um jump ainda Então se eu vir aqui Aí eu faço isso Eu tenho que jogar a bola para o lado Parece Beleza Deixa eu ver essa É, isso aqui é a mesma coisa Eu voltei, ué Tá começando a repetir Ah, acho que só são essas fases, galera É, realmente O mapa é muito complexo mesmo Tem como eu voltar para o início? Deixa eu ver Até que eu não tô conseguindo nem resetar Ah, sim São três estágios Muito bacana mesmo O mapa é bem complexo Onde você pode estar treinando É, tudo galera Controlar a bola É Controlar ela no aéreo Ou mesmo melhorar seus aéreos Você tem que treinar bastante nisso, hein Que eu tô bem mal Pelo que vocês conseguiram perceber Que isso Mas É muito bacana Baixa aí, galera E digam até que fase vocês conseguiram passar É isso, galera O vídeo foi esse Valeu Falou E fui